Hoje você é adulto, e aí eu tenho que levar essa pessoa a chegar no estado de adulto. Eu tenho que fazer essa pessoa crescer em um dia. E consegue? Consegue. Em um dia? Em um dia. Ela cresce emocionalmente em um dia e cai a ficha. E dá pra crescer rápido em um dia? Emocionalmente em um dia. Você pega igual o caso dessa mulher, 30 anos, sem crescer. Exatamente. Consegue crescer em um dia? Consegue. E aí é que tá a coisa, né? Eu falei pra você, a nossa mente, ela é um iceberg. É como um iceberg. Aí eu tenho a ponta do iceberg, que é 5% que fica pra fora. Que é a parte consciente. Que é você saber o que você comeu, o que você almoçou. E a parte inconsciente é o que tá gravado lá, que você não lembra. Se eu disser qual foi a primeira refeição que você fez quando você parou de mamar. Você não lembra, mas a informação tá gravada lá. Você perguntou a semana passada também não lembra. Pois é, mas a informação tá lá. Tanto é que é por isso que as pessoas conseguem ver eventos que aconteceram na barriga da mãe. As pessoas lembram de coisas que aconteceram na barriga da mãe. Isso é o mais impressionante. Isso é o mais impressionante. Não. Quando tá ainda crescendo, você pensa, tá lá. Mas o que você nem viu. Exato. Ou menos inconsciente ainda. Pois é, eu tenho um caso de um rapaz que ele fala, ele passou pelo processo, pela dinâmica, e ele sentiu a mãe fazendo carinho na barriga dele. Quando a mãe tava tomando banho e ela jogou perfume, ele fala que ele sentiu até o perfume. Ele falou, cara, eu senti o perfume da minha mãe vindo no meu rosto, sim. O perfume. E quando ele nasceu, foi cesário, e o médico errou, o médico foi fazer a cirurgia dele bêbado. E na hora que cortou, cortou a costa dele. Cortou ele, o bisturi cortou ele. E ele fala que ele viu isso, ele sentiu a dor do corte na costa dele, que ele começou a gritar lá na hora. Foi uma coisa impressionante. Depois a gente vai perguntar o que foi. Ele falou, cara, eu revivi o meu nascimento, o meu parto, quando o médico me cortou. Então, todas essas informações tinham. Mas antes disso, você perguntava assim, você lembra? Ele disse, não, não lembro. Eu sei porque me contam, e a cicatriz tá na minha costa. Mas agora eu sei como que aconteceu. Eu vi. Ou seja, aquela informação que tá no inconsciente, vem pro consciente. Entende? Então, como é que eu faço a pessoa amadurecer? Em 30 anos, em um dia. A gente submete a pessoa a inúmeras dinâmicas de experiência. Não é palestra, gente. O pessoal acha que é palestra. Palestra é bom? Palestra te traz informação, muita informação. E é muito legal. Mas a palestra em si não transforma ninguém. Quantas pessoas assistiram milhares de palestras e continuam do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito. Assistiu milhares de palestras e continuam do mesmo jeito. Então, a palestra em si, ela não muda ninguém. Ela traz muita informação e que é bom. Ela é pro teu... A tua capacidade intelectual melhora muito. Só que a tua capacidade emocional, ela só é trabalhada depois que você vive a experiência. Por isso que a nossa imersão, ela é composta por experiência. Por isso que o nome é experiencial. Você vai viver. Então, você vai fazer algo, você vai fazer movimentos, você vai fazer coisas que vão mexer em todo o teu sistema emocional. Toda mexe na tua mente, mexe fisiologicamente. Tem gente que quando... Tem gente que entra na primeira dinâmica, tem gente que dá diarreia. Porque mexe no seu sistema emocional, no seu sistema nervoso. É sacudido. Pra quê? Porque eu quero fazer você crescer emocionalmente, amadurecer 30 anos em um dia. Então, voltando pra esse exemplo, essa pessoa que ela continua... Tá com raiva do pai, tá com raiva da mãe, porque o pai tinha que dar... Quantos anos ela tem hoje? 30, 40? Na época ela tinha quase 40. 40 anos já, olha só. Cresceu, mas não amadureceu. Emocionalmente, continua uma criança de 7 anos. Então, tem que fazer ela crescer. E eu pego todas essas informações e eu faço o que vem pra parte consciente, eu vou impuntar no inconsciente. E aí ela amadurece. Aí ela amadurece emocionalmente. Pra você dar certo na vida... Grave isso, você que tá me assistindo. Pra você dar certo na vida, você precisa de duas coisas. Primeira delas, você precisa de 20% da tua capacidade intelectual, cognitiva. Que é saber ler, fazer uma formação, fazer faculdade, saber escrever. Teus conhecimentos técnicos, 20%. E 80% é composto pela tua capacidade emocional. Você conhece gente que é muito inteligente, que não construiu nada na vida? Conhece. E você conhece gente que quase não tem conhecimento de nada e que se tornou rico? Conhece. Muita gente. Muita gente. Porque essa pessoa que não tem nenhum conhecimento, inteligência de nada, mas se tornou rico, ela tem uma capacidade emocional muito maior do que o outro. Que tem uma capacidade técnica e que não tem capacidade emocional. Com os 80%. Exatamente. E a prosperidade, vamos dizer, a pessoa consegue prosperar tendo essas feridas? Ou da rejeição, do abandono? Vamos lá, muito bom. Porque foi citado lá e até um dos vídeos que viralizou, foi isso que você, no podcast número 1, você contou testemunha que sua vida financeira não ia porque tinha um problema lá e que foi curado e prosperou. Então, impede a prosperidade. Existem os dois lados da moeda. Tem aquela pessoa que ela carrega uma ferida do abandono? Abandono é o que, mais ou menos? Não é parecido com a rejeição? Parece com a rejeição. Mas a rejeição é do pai presente. Pai presente? É, dos pais presentes. E o abandono é dos pais que não estão presentes. Saiu. Entendeu? É a diferença das duas, basicamente. Tá? E tem os dois lados da moeda. A ferida do abandono, aquela pessoa que simplesmente abandonou, né? O filho, não, não quero saber, não quero papo, não quero. E não quer contato. Esta pessoa, ela tende a desenvolver um comportamento extremamente agressivo de avanço. Ou seja, ela vai fazer um esforço enorme para dar certo na vida, com um único objetivo. Provar para aquela pessoa que abandonou que ela é capaz. Essa pessoa tem uma possibilidade gigante de dar muito certo na vida. De ganhar dinheiro, de se dar bem, de conquistar grandes coisas. Se torna um impulso. Um impulso. Mas ela vai atropelando todo mundo e não quer nem saber quem está na frente. Custa o que custar. E vai conseguir. Entende? Só que ela vai conquistar muita coisa, vai conseguir dinheiro, mas ela não vai ter prosperidade. Porque prosperidade é a ausência da necessidade. O nome da prosperidade, da plenitude, é teleios. É plenitude. É complitude. Então, é quando a pessoa, ela não sente necessidade de alguma coisa. E se a pessoa, ela tem dinheiro, mas ela olha para trás e não vê sentido naquilo que ela conquistou, então ela não teve prosperidade. Tem muitos ricos, o pessoal pensa, né? Sim. Talvez você já conheceu. Eu conheci um caso lá do cara, ditado popular, podre de rico, que ninguém é podre de rico, que tinha tentado se matar três vezes. Sim. E aí todo mundo não entendia. O cara tem tudo, é rico, coisa e tal, mas era algo dentro. Exatamente. Eu conheci um cara que tentou se matar, um empresário, veio falar comigo aqui. Ele tentou se matar porque ele fez um lançamento. Olha só, ele veio de vários lançamentos. Todo lançamento que ele fazia, ele faturava oito milhões, nove milhões, dez milhões. Aí teve um lançamento que ele fez e ele não faturou, ele perdeu um milhão. Perdeu um milhão de reais. Ele queria se matar. Ele nem lembrava dos outros. Porque ele está focado somente na conquista, no resultado e não como um todo. Ele não olha a vida, a plenitude, o contexto da vida como um todo. Então, a pessoa que ela tem uma ferida do abandono, ali aberta, ela vai ser extremista. Ela vai ser muito esforçada, ela vai estar em tudo, sabe? Ela vai conquistar muitas coisas, mas é só conquista. Ela não vai ter prosperidade de verdade. E aí tem aquela outra pessoa, que ela sofre da rejeição, que ela até tenta e ela até, às vezes, começa a dar certo e depois ela despenca e dá errado. Aí começa, sabe, aquele ciclo, uma hora está bem, uma hora está ruim, uma hora está bem, uma hora está ruim. Ou quando vai e volta, fica caindo toda hora. Por quê? Porque ela mesma começa a se sabotar, é a autossabotagem. Aí ela fica naquele ciclo, ora estou bem, ora não estou. Você não tem consciência disso. E é inconsciente isso. É inconsciente. Isso é inconsciente. Você conhece alguém aí assim? Pois é. Você conhece alguém assim que está nesse ciclo? Ora está bem, ora não está, ora está bem, ora não está. Conhece? Comenta aí embaixo.